Na semana passada desta tribuna, anunciamos que apresentaríamos um projeto de lei dando nova configuração jurídica ao CBF, sugerindo um novo arcabouço legal para a entidade representativa do futebol brasileiro, tendo em vista ser o futebol uma atividade econômica da maior importância para o desenvolvimento do país. Uma atividade econômica geradora de emprego, de renda e de receita pública. Salientamos na oportunidade que o futebol movimenta anualmente no mundo mais de 200 bilhões de dólares e, por essa razão, não pode ser ignorado como importante ferramenta a impulsionar o nosso desenvolvimento pelas autoridades brasileiras. Naquela oportunidade, falamos do declínio do nosso futebol. E fizemos referência às causas desse declínio. Citamos o exemplo universal de que civilizações entram em declínio em razão da corrupção e da promiscuidade e que essa também era uma causa relevante para que ocorresse o declínio no futebol brasileiro e, evidentemente, uma convocação para providências a fim de que se reverta essa expectativa negativa. Estamos hoje trazendo o projeto elaborado pela nossa assessoria técnica com a seguinte justificação. A trajetória de declínio do futebol brasileiro foi anunciada há bastante tempo. Já em 2001, a CPI do futebol instalada no Senado Federal fez essa revelação. O fracasso da seleção nesta Copa do Mundo apenas reedita esse anúncio. E o que é preciso fazer agora? Combater a má gestão, a corrupção e a promiscuidade no mais importante esporte nacional. Ademais, uma eventual vitória da seleção brasileira não poderia se constituir em sentença judicial de absolvição de corruptos. E ela não veio. É inadiável enquadrar o futebol do país como atividade essencialmente econômica geradora de emprego, de renda e de receita pública. Para isso, faz-se essencial um novo modelo de gestão e controle. O futebol mobiliza anualmente no mundo mais de 200 bilhões, como já dissemos. E nós não podemos ignorar essas potencialidades num país como o nosso que possui um povo apaixonado pelo esporte. Nesse contexto, é imperioso retomar uma discussão já iniciada nos idos de 2001. A CBF é uma empresa privada ou é uma espécie de par estatal? Essa discussão jurídica nós já tivemos durante a CPI do futebol com vitória no Supremo Tribunal Federal em razão de mandados de segurança que pretendiam impedir a quebra de sigilo fiscal bancário e telefônico para apuração das denúncias efetuadas. Naquela oportunidade, ficou consagrado que a CBF é uma espécie de par estatal e como tal deveria ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União. A CBF mobiliza recursos de origem pública, administra recursos que têm origem nos eventos que envolvem a seleção brasileira e a seleção brasileira é patrimônio cultural do nosso povo. Esta é a configuração jurídica que deveria se dar à CBF como entidade, uma par estatal sujeita à fiscalização de suas contas e, portanto, com transparência maior. De estar-te dentro deste contexto, apresento esta proposição legislativa que visa definitivamente impedir que as gestões da CBF e das federações de futebol possam vir a ser capturadas por interesses escusos que objetivam simplesmente o enriquecimento de alguns à custa da alienação de nosso maior patrimônio cultural e esportivo. Com as medidas aqui propostas, complementam o trabalho que iniciamos e que rendeu tantos frutos na CPI do futebol. Assim, torna-se fundamental que esta proposição seja o mais rapidamente possível apreciada por esta Casa, a fim de não perdermos mais tempo em um modelo falido e corrupto. Por todo o exposto, pedimos o apoio dos eslutos parlamentares para a aprovação desta proposição, certos de sua importância para os interesses maiores da nação. Nobre senador Alves Dias, me permite uma parte? Pois não, senador Luiz Henrique. Depois eu farei a leitura do projeto com os artigos que considero da maior importância para mudar este modelo e transformar a CBF em uma espécie de par estatal. A CBF já foi objeto de uma investigação nessa Casa. Inclusive, a Excelência esteve à frente de uma forma muito empenhada e positiva nesse sentido. E o senador-geral D'Altoff do seu Estado, o senador-geral D'Altoff, foi o relator da CPI. Exatamente. E o que nós colhemos nessa Copa do Mundo é consequência desse processo. Nós vivíamos tapando o sol com a peneira sem perceber que estruturas arcaicas tornaram arcaico o futebol mais brilhante que já houve em todos os estados do mundo. Portanto, V. Exª tem o meu apoio entusiástico para essa iniciativa. Parabéns, V. Exª. Muito obrigado, senador Luiz Henrique. E V. Exª lembrou a CPI que presidi e que tive como parceiro catarinense e Lúcio, ex-senador Geraldo D'Altoff. Produzimos proposições que foram consagradas em lei como o Estatuto do Torcedor, a Lei de Responsabilidade Social do Desporto. E esta CPI recuperou para os cofres públicos mais de 160 milhões de reais através do Banco Central e da Receita Federal, já que identificou crimes contra a Ordem Tributária Nacional, o Sistema Financeiro Nacional. Portanto, foi uma obra desta casa a CPI do futebol. Eu disse recentemente, senador Cristóvão, que há uma dificuldade enorme em se reconhecer méritos quando esta instituição de forma propositiva age e oferece resultados concretos ao país. Neste caso, nós tivemos o reconhecimento internacional mais do que local, porque um cronista ou um jornalista da BBC de Londres, que já editou várias obras sobre futebol, o jornalista Andrew Jennings, na sua mais recente obra, O Jogo Ainda Mais Sujo, revela que as investigações que ocorreram na Suíça, alcançando a FIFA e especialmente a CBF de Ricardo Teixeira, essas investigações, essas investigações foram motivadas exatamente pelo relatório final da CPI do futebol realizada pelo Senado Federal. Portanto, há um reconhecimento de que esse instrumento de fiscalização de que dispõe o Poder Legislativo em determinadas oportunidades, presta, sim, um grande serviço à sociedade brasileira. sem dúvida, não há nenhuma interferência no futebol do Brasil como prática desportiva, mas há uma interferência necessária no futebol do Brasil como atividade econômica geradora de emprego, de renda, de receita pública e, portanto, impulsionadora do nosso desenvolvimento. Uma intervenção legal absolutamente necessária para organizar, para instituir modelo adequado que seja compatível com as aspirações do povo brasileiro de desenvolvimento econômico do nosso país. E, sobretudo, normas que se impõem necessárias agora no combate à corrupção, porque, sem dúvida, é a causa essencial do declínio do futebol no nosso país nos últimos anos. Portanto, Sr. Presidente, agradeço a concessão deste tempo para que eu pudesse apresentar esta proposta na esperança de que ela seja agora o início de um grande debate. Debate que travamos em 2001 na CPI do futebol que deu origem ao Estatuto Torcedor, à Lei de Responsabilidade do Desporto Nacional, significando, portanto, avanço inquestionável. Mas nós devemos avançar mais agora, sobretudo aprendendo com o fracasso, aprendendo com a derrota. Podemos, sim, abrir caminhos para a evolução, para a organização, para a competência, para a transparência e moralidade. E, certamente, isso será coroado de êxito e de vitória, se assim acontecer. Êxito, obviamente, no que diz respeito à gestão dos negócios do futebol brasileiro e, por consequência, êxito nos campos, especialmente em 2018, para a grande revanche que aguardamos.